nós estamos na nossa série fazendo uma revisão de vida chegou novembro é hora da gente parar avaliar e perguntar estamos na direção certa estamos caminhando conforme aquilo que Deus gostaria que nós caminhássemos domingo passado então nós começamos esta série de quatro sermões de quatro mensagens não necessariamente numa exposição de um único texto bíblico mas à luz dessa reflexão Gabriel e nós temos perguntado como está a minha jornada nós domingo passado paramos para refletir e respondemos a seguinte pergunta por que fazer uma revisão de vida normalmente quando nós podemos passar por um processo assim nós vamos nos conhecer obrigado Fernando nós vamos saber quem nós somos nós vamos poder avaliar como estão por exemplo semana passada nós falamos dos nossos níveis de espiritualidade e a gente pegou como um parâmetro para avaliar o nosso nível de espiritualidade Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23 quando nós falamos sobre o fruto do espírito mas o fruto do do espírito é amor alegria paz longa-animidade benignidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra estas coisas não há lei e aí em cada um destas características ou em cada uma destas características do fruto do fruto do espírito nós começamos a dar nota que nota eu daria por exemplo para o amor na minha vida que nota eu daria por exemplo para o domínio próprio que nota eu daria para paciência que nota eu daria para benignidade para bondade e isso gera em nós uma reflexão que vai nos proporcionar crescimento espiritual e a gente então parou e saiu daqui se perguntando que nota eu estou dando na minha vida espiritual à luz desse ano de 2023 e aí eu pergunto a você que nota você tem se dado na sua vida espiritual qual é a nota que você colocou hoje a turma saiu do enem está todo mundo com caderno na mão esperou até o final para trazer o caderno de prova e durante esta semana eu vi lá na vitória corrigindo contando vendo quantos pontos daria porque assim quando a gente passa por algum teste o que nós queremos saber é o que a nossa média qual seria a nossa média da nossa jornada espiritual primeira semana nós falamos sobre isso uma revisão de vida à luz da nossa vida espiritual hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida relacional os nossos relacionamentos porque nós precisamos fazer uma revisão de vida acerca dos nossos relacionamentos por qual razão nós teríamos que parar e pensar como anda os nossos relacionamentos semana passada nós falamos do relacionamento com Deus hoje nós vamos falar do nosso relacionamento aqui ó nesse plano plano humano e aí eu perguntaria a você de chapa assim se você pudesse dar uma nota para os seus relacionamentos seja familiar seja com seus amigos seja o seu relacionamento matrimonial pense aí qual seria a nota que você daria hoje qual seria a nota que você colocaria como média se você pudesse se autoavaliar agora e pensar em uma nota que nota você daria é interessante Igor pensar em relacionamento por quê porque Deus é um Deus relacional quando nós olhamos em toda a história bíblica Deus é um Deus tão relacional que ele se manifesta a luz da trindade Deus como Pai, Filho e Espírito Santo três ao mesmo tempo três ao mesmo tempo um e a trindade nos mostra que esse Deus que é um Deus relacional e quando ele vai fazer o homem a expressão é façamos o homem ou seja, os três em ação para fazer o homem ele cria Adão e ao criar Adão ele se relaciona com Adão e é interessante que Gênesis de 1 a 3 vai nos mostrar isso que todos os dias na viração do dia no finalzinho do dia aquele horário que a gente gosta de tomar um cafezinho aquele cafezinho gostoso com broa de milho assim no final do dia certo irmão Marcelo? ou com cuscuz assim na hora com manteiga na hora do cafezinho na viração do dia Deus visitava a sua criação e se relacionava a Rafael imagine todos os dias você receber a visitação do Senhor isso é um Deus relacional o Senhor se relacionou com a sua criação ou se relaciona com a sua criação a tal modo de dizer a ela que ela poderia comer de todas as árvores de todos os frutos do jardim menos árvore do conhecimento do bem e do mal o homem come o homem peca quando o homem peca Deus mais uma vez vem atrás da sua criação porque ele é um Deus relacional o homem é afastado do jardim da presença de Deus por causa do pecado e em toda a história das escrituras o que nós vamos ver é um Deus relacional se manifestando Bruno ao homem a ponto disso se consumar na pessoa de Jesus que o seu nome é Emmanuel Emmanuel é Deus conosco é um Deus que se relaciona e é um Deus que se relaciona a tal ponto que por meio de Jesus o véu foi rasgado lá no templo na hora que Jesus na cruz diz Tetelestai o véu se rasga e qual o significado? agora nós temos acesso livre a Deus por meio de Jesus ou seja isso é relacionamento Deus é um Deus relacional e Ele nos criou como seres relacionais é por isso que ninguém aqui pode dizer eu vivo só alguém aqui pode dizer que vai conseguir viver sozinho o ser humano vive só aquele filme que aquele homem se perde numa ilha acho que é o Náufrago né que ele vai contando uma história e aquela história toda ele para sobreviver o que que ele faz? o que irmão André? ah ele fez uma amizade com uma bola ah Wilson isso mesmo por quê? porque ninguém vive só é interessante monjos não pode diminuir um pouquinho que acho que tem muita gente com frio já e daqui a pouco a voz do pastor também vai embora esse Deus que é um Deus relacional Ele se relaciona conosco e aí uma coisa interessante já notaram que as nossas maiores alegrias são frutos dos nossos relacionamentos por exemplo o relacionamento matrimonial pense na alegria quando eu olho só para o Igor e saber que essa semana o Igor essa semana irmãos o Igor e a Laoni vão casar-se essa semana pensa que alegria olha só o sorriso desse rapaz irmãos não precisa mais nada só o sorriso dos dois nessa expectativa do casamento isso é o que? relacionamento irmãos eu não sei quem ficou mais feliz ontem quando João Rafael ganhou aquele bronze no dominó se era o João ou se era eu eu não sei quem estava mais nervoso se era o João ou se era eu aquele pai coruja ali e eu fico imaginando a alegria nossa irmão Josimar estava lá torcendo o João e o Samuca e eu ali firme segurando na cadeira orando Jesus orando para ganhar um jogo pai ô senhor já viu isso? isso é coisa de pai e pior que eu não estava sozinho não eu tinha uma mãe do outro lado e disse assim eu não posso nem entrar aí dentro senão nós vamos desconcentrar o menino e era a família toda e o conselheiro do mesmo jeito segurando o que nos traz estas alegrias? relacionamentos mas é interessante que os mesmos relacionamentos que nos enchem de alegria são por meios dos relacionamentos que nós somos o que? feridos é a mesma figura por exemplo do pai que acolhe que afaga que cuida que é exemplo que é aquele sinônimo de segurança pode ser o mesmo pai que através de um relacionamento pode trazer recordações e marcar o seu filho de maneira extremamente negativa pode ser uma mãe pode ser um relacionamento entre irmãos irmãos eu não sou filho eu não sou filho de crente já contei para os irmãos a minha história aqui por inúmeras vezes mas eu conheci a Jesus e Jesus me resgatou aos 13 anos de idade irmãos eu sou apaixonado por igreja eu amo igreja se eu fosse dos dias de Samuel acho que eu ia morar no templo igual Samuel do mesmo jeito porque eu já quase moro de tanta alegria de estar com os irmãos irmãos igreja é coisa maravilhosa esses relacionamentos irmãos não tem comida mais gostosa na face da terra do que comida de igreja relacionamento terminar pequeno grupo tá junto esse negócio da gente tá junto isso é coisa maravilhosa mas é aqui nesses relacionamentos que muitas vezes também a gente se arranha por isso que relacionamentos são bênçãos da nossa vida mas se não forem cuidados e avaliados podem se tornar o que? problemas e hoje nós vamos juntos fazer uma avaliação e nessa revisão de vida é eu tenho cultivado relacionamentos saudáveis os meus relacionamentos são saudáveis quando eu penso em relacionamentos saudáveis por qual razão eu preciso fazer uma revisão de vida irmão Josimar pensando em relacionamentos saudáveis primeiro é crescimento eu vou crescer pessoalmente quando eu paro para avaliar os meus relacionamentos eu consigo crescer e uma coisa interessante quando eu paro para ser sincero diante de Deus e avaliar os meus relacionamentos eu posso descobrir que eu posso estar intoxicado por alguns relacionamentos relacionamentos tóxicos na nossa vida gente que a gente até acha que é boa demais mas a gente nunca parou para ver como é essa relação e muitas vezes se nós não tomarmos cuidado nós podemos ter pessoas ao nosso redor e ao nosso no nosso dia a dia que são pessoas literalmente tóxicas como você lida com pessoas tóxicas como você lida com padrões de relacionamentos que são abusivos quantas vezes podem existir e as vezes há três domingos atrás eu falei sobre isso aqui relacionamento abusivo dentro de casa por parte de maridos que chegam a agredir as suas esposas vou novamente repetir isso sem nenhum temor irmãos tranquilamente denuncia ele minha irmã não aceite isso não aceite isso violência física é inaceitável isso é o que? um relacionamento abusivo relacionamentos abusivos agora quando eu começo a avaliar relacionamentos eu posso enxergar relacionamento abusivo mas eu também vou enxergar relacionamento saudável e relacionamento saudável eu preciso ter espaço na minha agenda e as vezes o que ocorre conosco nós estamos tão ocupados que bons relacionamentos a gente não está aproveitando mais nós ficamos tão feridos tão machucados que a gente não para mais nem para tomar café um com o outro e ninguém vive sem não vou dizer sem tomar café né porque tem gente que não toma café pra mim seria assim como é que alguém vive sem tomar café mas ninguém vive sem se relacionar então quando eu faço uma avaliação eu também consigo entender aquilo que são relacionamentos bons e aqueles que são bons irmã Suzana eu preciso potencializá-los eu preciso dar mais lugar na minha agenda para eles porque as vezes o que a gente faz a gente trata com as sobras aqueles que mereciam a nossa melhor atenção e eu digo eu sou o primeiro deles já assumindo a minha culpa pedindo a Jesus misericórdia todos os dias porque a gente é tão envolvido em tantas coisas que as vezes quem mais nos ama é quem menos tem a nossa atenção viu como é importante a gente fazer essa avaliação para que a gente se veja aquilo que é bom crescer aquilo que é tóxico vamos retirar da nossa vida isso é muito importante isso vai nos trazer o que? limites saudáveis isso vai nos trazer crescimento espiritual isso vai nos levar a formar e cultivar relacionamentos significativos meu sogro já é falecido mas ele tinha uma expressão que ele dizia se um homem precisa ter pelo menos seis amigos já parou para pensar nisso por que seis amigos? reflexão profunda do seu Lira sabe por que Márcio? uma urna funerária tem seis alças é cara sem brincadeira quem vai estar lá com você? olha para sua mão agora pelo menos cinco dê nome para pelo menos cinco amigos aí profundos do seu relacionamento gente que você pode abrir seu coração gente que você confia eu queria que você fizesse esse exercício que você parasse um pouquinho Balma é um gigante já é falecido um sociólogo em todos os seus livros ele falou sobre uma sociedade que estava se desfazendo em líquida o amor líquido a sociedade líquida e Balma tem uma expressão que é muito interessante ele diz nós estamos ligados por inúmeras maneiras nós estamos conectados de inúmeras formas nós só não nos relacionamos nós estamos conectados a gente troca mensagem um com o outro o dia inteiro a gente se vê um ao outro o dia inteiro vê fotos uns dos outros o dia inteiro nós estamos conectados mas nós não nos relacionamos com profundidade quais seriam então pelo menos três características que eu possa avaliar a minha vida para cultivar relacionamentos significativos nós poderíamos biblicamente pegar várias mas nesta noite eu quis separar três textos em especial para que a gente pudesse de alguma maneira irmã Isabela permear por esses textos fazer uma análise do nosso coração e diante desses três textos colocar a nossa vida e se perguntar que nota eu daria para minha vida relacional primeiro deles eu quero junto com você lembrar do grande mandamento Mateus capítulo 22 quando Jesus mais uma vez a partir do verso 37 verso 34 em diante os fariseus sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus e a grande questão era cerca da ressurreição reuniram-se o conselho e um dos intérpretes da lei querendo pôr Jesus à prova perguntou mestre qual é o maior de todos os mandamentos qual seria João se a gente pudesse olhar para as escrituras e o mestre queria perguntar e pegar Jesus e ele diz senhor mestre qual é o maior de todos os mandamentos aí Jesus responde ame o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de toda tua força e seu entendimento este é o grande primeiro mandamento e o segundo semelhante a ele ou a este ame o seu próximo como a si mesmo amando a Deus sobre todas as coisas e amando o seu próximo como a si mesmo você cumprirá toda a lei de Deus o primeiro princípio para uma vida relacional saudável extraordinária ele sai do segundo grande mandamento o primeiro nós falamos semana passada para uma vida espiritual saudável ame a Deus acima de todas as coisas seja cheio do Espírito Santo mas para uma vida relacional saudável ame o seu próximo como a si mesmo e que dificuldade nós temos no mundo individualista de amar o próximo como a nós mesmos normalmente ou nós amamos a nós demais ou nós não nos amamos e como não há um equilíbrio nesse amor acerca do amor próprio ou amamos demais e nos tornamos egocêntricos ou não nos amamos e quando nós não nos amamos vemos o valor próprio que há do Senhor em nós nós não conseguimos amar o outro o primeiro grande mandamento para analisar a nossa vida relacional é o nosso nível de amor um ao outro e aqui amor não é a palavra eros de onde vem erótico aqui a palavra amor não é filéu de onde vem a ideia de amizade aqui é amor ágape é se é aquele amor de pagar o preço pelo outro aqui a palavra que denota é amor sacrificial incondicional altruísta é por isso que o Senhor Jesus nos diz ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida pelos seus amigos o primeiro ou a primeira característica ou o primeiro princípio de uma vida relacional meus irmãos pujante uma vida relacional revolucionária é amar o próximo agora por que que a gente não consegue amar normalmente duas coisas não há equilíbrio nestas duas o pêndulo se não tomar cuidado ele sempre está no extremo eu sou egocêntrico então eu amo mais a mim do que qualquer um outro então tudo tem que girar ao meu redor todas as coisas tem que girar ao meu redor e quando eu quero que tudo gire ao meu redor é impossível eu amar o outro é impossível se relacionar com alguém que quer que o mundo gire ao seu redor é impossível se relacionar com alguém que quer que todas as coisas vivam em função dele mencionaram o nome de todo mundo mas não falaram o meu nome chamaram todo mundo mas não me chamou eu postei a mensagem mas ninguém curtiu coisas práticas da vida mas que demonstram o nosso nível de equilíbrio que as vezes nós estamos ali sendo o nosso tanque emocional está tão baixo o nosso tanque emocional está tão distante daquilo que o senhor quer que nós nos tornamos ou egocêntricos tudo tem que ser ao nosso redor ou nós nos tornamos pessoas que não valorizamos nem a nós mesmos e aí tudo é motivo de dizer olha ninguém me ama olha ninguém fala comigo olha ninguém me chama se choveu aí você fica revoltado porque choveu é o dia que eu ia fazer só chove no dia que eu vou sair não consegue se enxergar não consegue se ver por quê? porque não consegue se amar e aí tem um ponto aqui que é interessante ame o próximo como a ti mesmo tem muita gente que ama todo mundo menos a si mesmo dá a vida em função do outro mas não se respeita isso aqui é um princípio relacional que tem que ter equilíbrio e esse equilíbrio parte aonde? o equilíbrio de amar a si mesmo e aí aqui não é apenas uma sugestão de Jesus amar ao próximo é um mandamento e aí uma coisa importante a gente entender na nossa vida relacional Jesus não está sugerindo Rafa ah se você puder ame se ele te amar ame é isso que ele está falando? não ele está dizendo que nós devemos amar é uma ordem é por isso que é o segundo grande mandamento ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo isso vai ser a base para uma vida relacional saudável agora amar o próximo envolve muitas vezes a gente fazer aquilo que o samaritano fez porque o amor ele inclui o amor não passa de largo o amor vê o outro e se relaciona o amor está disposto a doar a si mesmo agora tem uma coisa que o amor faz com a gente ele nos leva a praticar o perdão a gente só perdoa porque a gente ama se não é o amor de Deus em nós e a gente olhar para o outro e aprender a perdoar com a graça de Deus nós não perdoaríamos então para relacionamentos saudáveis em primeiro lugar nós precisamos aprender e a parar e pensar qual é o meu nível de amor ao outro amor ao próximo se é um mandamento eu estou obedecendo esse mandamento aí vem uma coisa que é interessante qual é o segundo princípio primeiro é amar ao próximo como a mim mesmo agora o segundo é praticar o perdão e a reconciliação pastor eu até amo mas perdoar aí não dá e tem um outro ponto a gente tem um outro nível pastor eu até amo eu até perdoo mas não me obriga vou repetir que essa aqui é é a mais profunda delas eu amo eu perdoo mas não me obriga não fala que eu tenho que reconciliar não que fulano eu quero é que a justiça de Deus venha sobre ele que amor e que perdão foi esse é interessante quando a gente para para pensar em amor perdão e reconciliação sabe por que a bíblia deixou um parâmetro para o perdão o parâmetro a partir de Jesus é perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos então eu só serei perdoado se eu perdoar tem um princípio aqui agora Paulo falando sobre perdão Colossenses capítulo 3 13 ele vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros assim como Deus nos perdoou se nós devemos perdoar uns aos outros assim como Deus nos perdoou o perdão não é apenas uma ação o perdão vai muito além é uma atitude de coração e quando nós perdoamos como Deus nos perdoou tem um detalhe Deus não apenas nos perdoou mas Deus nos reconciliou com Ele se o padrão para o nosso perdão é Deus o padrão de Deus envolve a reconciliação quer eu queira quer não quer eu aceite quer não eu fico imaginando Deus dizendo Fabrício você está perdoado Deus abençoe nós só não vamos nos relacionar mais pensou aí Deus vira e fala assim ó José Fabrício o senhor está perdoado tchau sem chance não vou lhe dar mais não vou sem chance esse é o padrão de Deus irmãos a Bíblia diz que o nosso padrão do perdão é o padrão onde a reconciliação é consequência do perdão e aí tem umas coisas na Bíblia irmãos e é por isso que a gente passa e aí a gente fica realmente perturbado quando a gente lê e cai no entendimento você lembra o que que está lá em Mateus capítulo 5 versículo 24 e 25 abre a sua Bíblia quando o senhor está falando acerca de perdão portanto vou pegar do 21 para não dizer que eu estou fora do contexto usando o texto para pretexto vocês ouviram o que foi dito aos antigos não mate ainda quem matar estará sujeito a julgamento eu porém lhes digo que aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito de julgamento e quem insultar o seu irmão estará sujeito de julgamento no tribunal e quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno em fogo verso 23 portanto se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que o que como é que está aí na sua versão e se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão não é assim que está aí é desse jeito que está o texto mas é assim que muitas vezes a gente trata muitas vezes a gente compreende esse texto assim se eu tenho alguma coisa contra ele eu vou lá peço perdão mas o evangelho não é isso olha o que Jesus está dizendo aí olha o que que Jesus está dizendo aí e isso irmãos esse texto essa semana me pegou de um jeito porque eu já li esse texto devemos de vezes e para mim essa cena é isso aqui ó ó acabei de preencher aqui irmão Stanley estamos cantando o hino e nós estamos vindo aqui e eu vou lá no gasofilástico agora entregar a minha oferta vamos pensar que é esta aqui no meio do caminho aí eu lembro a nossa interpretação comum é a seguinte se eu tenho um problema com meu querido irmão Lúcio eu não posso entregar a oferta eu tenho que voltar e fazer o que? restaurar o meu relacionamento com ele porque o meu relacionamento com ele é mais importante do que a oferta só que não é isso que o texto está dizendo o sino no gato aí foi maior o texto está dizendo que não é eu ter problema com Lúcio é eu que estou vindo aqui pastor Jônatas e lembro que o Lúcio tem problema comigo conseguiu entender a diferença? aí o texto está dizendo não adianta você vir e colocar a oferta você precisa procurar quem tem problema com você olha a profundidade disso aqui sabe por quê? porque o evangelho nos leva a reconciliação é isso que o evangelho nos leva é por isso que os fariseus não conseguiam compreender a dimensão do que Cristo estava ensinando por quê? porque quando eu firo alguém e eu venho trazer oferta e eu reconheço isso e volto lá e resolvo o processo o que que tem de novo nisso? nada o novo o novo mandamento é o outro me ofendeu e é eu que procuro ele para restabelecer para restaurar e aí a gente para e pergunta qual o nosso nível de compreensão acerca do perdão e acerca da reconciliação o Senhor Jesus está dizendo que o perdão é o primeiro passo eu perdoo mas eu preciso procurá-lo eu preciso ir atrás eu preciso restaurar a relação quebrada porque é isso que Deus fez conosco porque o nosso perdão o padrão do nosso perdão e restauração que o Paulo diz ó assim como Deus nos perdoou aí eu vou ter paz o que que ocorre conosco há muitas circunstâncias nas nossas vidas que até nós falamos perdoamos mas nós não restauramos os relacionamentos não estou dizendo que você vai levar para a sua casa não é isso mas eu estou dizendo que a restauração precisa ser completa a restauração precisa ser trabalhada e aí a igreja ela desempenha um papel extraordinário nisso a comunidade sabe por quê? porque a comunidade aqui é uma comunidade de gente que está todo dia arranhando e sendo arranhado que aprende a perdoar e a ser perdoado e que incentiva um ao outro qual é o papel da comunidade? nos incentivar a viver aquilo que Cristo quer que a gente viva esse é o nosso papel como igreja é por isso que a gente está estudando uns aos outros é por isso que a gente está incentivando uns aos outros e compreendendo biblicamente quando a gente faz uma revisão de vida que relacionamento é algo tão sério que se ele tiver quebrado a exemplo marido e mulher estamos brigados a palavra vai dizer meu irmão restaura-se não a tua oração não passa do teto tem muito marido que a oração não é ouvida por Deus por quê? porque está quebrado o relacionamento com a esposa tem muitos casais que não são ouvidos por quê? porque os relacionamentos estão quebrados se os relacionamentos irmãos isso é sério isso é tão profundo que o Senhor Jesus está nos encorajando a perdoar a reconciliar a oferecer suporte um ao outro e aí uma coisa importante entender isso praticar isso sabe por quê? porque quando nós fazemos isso a primeira coisa que vai para a lata do lixo é o nosso orgulho e como é difícil jogar o nosso orgulho na lata do lixo e é por isso que Jesus disse aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o evangelho nos faz pegar o nosso eu e levar a cruz de Cristo porque enquanto ele não for lá nós não vamos entender essa dimensão de perdão e reconciliação amor ao próximo perdão e reconciliação e eu vou ter que terminar aqui qual o terceiro princípio para uma vida relacional saudável amar como Cristo nos amou perdoar como Cristo nos perdoou mas a gente precisa e eu vou mudar gente porque gente é muita coisa eu preciso uma coisa que um exercício que eu tenho feito na minha vida sair do nós 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 brasileiros já usei o nós nós brasileiros nós somos mestres em falar o que? nós a gente generaliza né? então eu vou dizer assim eu eu primeira pessoa do singular eu sabe qual é o terceiro princípio? uma comunicação que abençoa a maioria dos nossos problemas relacionais eles são frutos do que a Joyce Meyer usou uma frase que eu acho a melhor apesar de não gostar de muitos dos escritos da Joyce Meyer não é o caso mas ela tem uma frase que é extraordinária eu e a minha boca grande grande parte dos nossos problemas é fruto da nossa boca grande a gente fala o que não devia na hora errada da maneira errada no tempo errado e aí a gente começa a colher aquilo que nós não precisaríamos colher aí Paulo escrevendo a igreja em Éfeso o capítulo 4 verso 29 ele vai dizer não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só palavras que promovem edificação a nossa boca precisa ser fonte de encorajamento a nossa boca precisa ser fonte de renovação a nossa boca precisa promover edificação nós precisamos ser vigilantes nas nossas palavras porque meus irmãos existe poder nas palavras há poder naquilo que nós falamos provérbios 18 21 vai nos dizer a morte e a vida estão no poder da língua língua a morte e a vida está no poder da nossa boca e a nossa boca como a boca de um crente precisa jorrar água boa não pode jorrar água boa e jorrar água suja e aqui abro um parêntese nós somos uma geração que crente xinga palavrão irmãos eu nunca vi isso nossa boca tem que ser para abençoar irmãos os nossos relacionamentos o nosso falar precisa ser um falar que abençoa um falar que prospera um falar que leve de fato a graça de Deus mas há poder nas nossas expressões é por isso que Tiago Tiago vai nos dizer algo extraordinário que nós precisamos ser prontos para ouvir e o que? tardios para falar aí a gente lembra lá da professora da primeira quarta série que ela dizia assim meu filho você tem dois ouvidos e uma boca mas às vezes parece que nós temos três bocas e nenhum ouvido às vezes parece que nós temos cinco bocas aliás parece que nós somos um cooktop daquele grande assim com aquelas chamas industriais aliás um fogãozão industrial daquele que a chama é alta e a nossa língua sai fogo mas não é fogo do Espírito Santo não é fogo que destrói é palavras duras é palavras que muitas vezes joga o outro lá e parece que a gente sabe quando a gente quer fazer isso principalmente no relacionamento matrimonial e aí a gente usa a nossa língua ferina a gente usa a nossa língua para machucar a gente de fato não para não reflete e aí eu uso a minha boca para destruir mas a minha boca foi dada por Jesus para edificar eu amo eu perdoo eu reconcilio mas eu preciso usar a minha boca para abençoar eu não terei relacionamentos saudáveis se eu falo demais desculpe irmãos eu sou um homem da roça e os irmãos sabem disso lá na minha terra a gente tem um ditado que é muito grosseiro mas ele é uma verdade não sei de onde veio quero até pesquisar quem conversa demais dá bom dia a cavalo talvez você já ouviu isso do seu pai seus avós deviam usar esse ditado olha eu não sei o que é dar bom dia a cavalo mas muitos de nós estamos com os nossos cascos afiados e que se a gente puder a gente ó ó o tempo inteiro e aí a gente diz como nós vamos construir relacionamentos saudáveis com um linguajar tão duro como nós vamos construir relacionamentos saudáveis se nós não temos palavras que edificam como os nossos filhos vão aprender a construírem relacionamentos saudáveis e abençoar se a gente só xinga a criança se os nomes que ele ouve são os piores possíveis o que que ele vai aprender a falar o que nós estamos ensinando o cavaco não cai longe do toco não tem jeito e aí a gente precisa parar e refletir hoje quando a gente para e pergunta e a gente termina aqui como eu vou cultivar relacionamentos saudáveis primeiro segundo grande mandamento amar ao próximo como a mim mesmo se eu não amar eu vou ser impossível agora quando eu amo eu aprendo a perdoar e não só a perdoar eu aprendo a restaurar relacionamentos nessa nossa jornada de vida nós já passamos por algumas situações bem desafiadoras e eu me lembro uma vez isso já tem muitos anos que aconteceu umas circunstâncias que a pessoa bateu nessa Samara mas Samara apanhou 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 não tinha feito nada mas ela apanhou 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 eu me lembro que um dia ela disse assim eu vou lá falar com fulano saiu de casa marchou chegou lá conversou foi tão abençoador não só para Samara mas para aquela pessoa que estava tão equivocada acerca do que ela estava falando e pensando você tem alguém assim que está perturbando a sua vida você tem alguém assim que está tentando roubar o seu sono você tem alguém assim na sua história que você não consegue nem lembrar talvez isso que está fazendo muito mal é a você não é a ela não e você vai precisar tomar uma decisão não só de perdoar mas procurar restabelecer e seguir em paz não deixe virar o 2024 sem resolver não não deixe começar mais um ciclo na sua vida sem resolver não sabe por quê porque o maior prejudicado com isso sou eu e você a gente passa a carregar uma mochila pesada demais amor ao próximo perdão e reconciliação e uma boca que abençoa uma boca que é instrumento de bênçãos uma boca que ao abrir ela edifica ela traz paz é alguém que todo mundo quer ouvir não estou falando de palavras de lisonje não é isso não eu estou dizendo é que é alguém que é edificante ouvir tem gente que é assim né que a gente quer parar para ouvir porque da boca só sai coisa boa tem gente que a gente se pudesse a gente ficaria longe vamos fazer prova agora hoje é dia de prova hoje é dia de ene olha aí para a palma da sua mão escreve a sua nota e agora de 0 a 10 não precisa escrever com a caneta não só para você fazer a sua provinha de 0 a 10 como é que está o amor ao próximo que nota você dá para você mesmo segundo perdão mas não só perdão reconciliação de 0 a 10 você está conseguindo reconciliar você está conseguindo refazer as tranqueiras que ficou pelo caminho aí de 0 a 10 qual a sua nota para reconciliação e agora de 0 a 10 para os seus lábios a sua boca edifica a sua palavra edifica ou você é daqueles que está mal dizendo o tempo inteiro você é daqueles que está resmungando o tempo inteiro você é daquele que está mal dizendo o tempo inteiro tem gente que é assim se deu ouro em pó ele quer em barra se deu em barra ele quer em pó nada está bom se choveu eu queria sol se tem sol eu quero chuva se tem arroz eu quero macarrão se tem macarrão eu quero arroz e dia que tem arroz e macarrão eu não quero nenhum dos dois agora eu quero é cuscuz tem gente que é assim sabe por quê? porque o que reina no coração é a ingratidão o que reina no coração não é um contentamento em Deus e aí como o coração não está contente a boca só abre e aí a palavra de Deus diz o quê? que a boca fala e o que o coração meu irmão a rede social fala o que o coração está cheio a boca fala o que o coração está cheio a timeline é do que o coração está cheio zero a dez agora que nota você daria? vamos nos colocar de pé hoje nós estamos fazendo a segunda prova lembra da média da semana passada? que nota você tirou? guarda aí pra você agora e hoje? como é que está a nota aí de hoje? nota em amar ao próximo ah pastor eu estou amando bem ok amém e nota pra reconciliação perdão eu até consigo mas reconciliar pastor aí o senhor apelou hoje aí o senhor apelou hoje hoje o senhor apelou não não sou eu não é porque o parâmetro da bíblia é perdoe como Jesus perdoou e Jesus reconciliou eu fico pensando Jesus dizendo assim Fabrício você está perdoado mas a gente não se fala mais não sai pra lá não foi assim que ele fez comigo ele me perdoou e é interessante que Paulo fala sobre isso que o ministério da reconciliação chegou até nós para que nós fôssemos ministros da reconciliação da reconciliação do homem Deus e nós somos ministros da reconciliação nessa sociedade nós somos ministros de reconciliação irmãos nós não somos o povo da guerra nós somos o povo da reconciliação do perdão agora eu preciso lhe dizer uma coisa e eu acho que você vai concordar comigo nós teríamos e agora eu vou dizer nós nós teríamos muito menos problemas se nós falássemos menos ou se quando falássemos falássemos para abençoar e aí eu quero desafiar você a dizer assim Jesus me dá domínio próprio nessa minha língua e aí eu vou te dizer uma coisa enche um copo de água lá na sua casa e aí você pode até chamar de água benta não tem problema não quando você quiser usar a sua língua com muita força você faz assim ó enche a sua boca de água e começa a orar e dizer assim Jesus me dá domínio próprio que eu quero cospir essa água nele mas eu não posso eu preciso ter a minha vida submissa ao Senhor que nota você está dando para a sua língua nós vamos adorar ao Senhor e a gente vai encerrar hoje orando pedindo Jesus eu quero ter relacionamentos saudáveis semana que vem nós vamos falar sobre cascalho é isso aí como é que você está lidando com as suas finanças como é que você está lidando com aquele negócio que você acha que é dinheiro que você tem e não tem que é o crédito falta domingo que vem não vamos fazer uma avaliação de vida como é que andam as nossas finanças vamos adorar ao Senhor alemão